E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho. Rumo aos 600 mil inscritos, deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD. Então bora lá reagir às batalhas do Dudu. Bravo demais, bravo demais. Fala pra caralho, diz, ainda bem você não tem conteúdo, você só fala peça, hein? Fala pra uma peça, nada que me pensa, eu sou uma peça nesse xadrez. Enquanto esses otários tão falando pra caralho, eu sou o L, que é maluco, então espera minha vez. Bravo demais, mano, muito bravo. Dudu inspirado a Massa no geral. Bravo, bravo. Com calma, eu sempre tô. É por isso que eu faço o que eu faço, pô. É por isso que eu tô aonde eu tô. Porque eu também batalhei, sabe o quanto? Eu te escutei, eu te vi lá. Na hora de evoluir, também vou evoluir. Eu quero ser você do PK. Bravo demais, mano. Dudu inspirado a Massa nesse round, mano. Bravo demais. Vai, 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 vai vai morrer ou vai matar. Vai morrer ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar Eu quero ver, eu quero ver Sabe por que você quer chegar no meu nível? Porque eu tô à frente Eu nem sei onde cê tá guerra pra mim é indiferente Então seja mais competente Que você pode tirar o que eu tô Não entra na minha mente É que a coroa da mente é Tipo uma armadilha Por isso eu faço isso Por mim e pela família Que a coroa tá ali Elas vêm pra me ver vencer É por isso eu não posso falhar Eu não perco pra você E agora eu te acompanho Não manda decorada de perder na frente da mãe E não, merece a metade de alta Porque eu tenho a placa mãe O HD mudou de rota E as pessoas que me amarem são isso Não pode crer São mais rápido que digo Tudo tem SSD Então se me importa um LSD Eu sou Michael Thomas Ou J Fox Mais rápido que você Ai, 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 ai Então pera Que eu vou te lembrar Quando os monstros abissais voltam pra cima O Nemo vai pra Anemonar Para de chorar Rapá Pior que você quer falar de Navi Então é melhor não se afogar Sem mar de hype Toma uma dose Oxe Seu mar de hype Tá tipo o Rio Doce E os MC do seu lado estão te perguntando Peixe morre pela boca e vacilão pelo nariz Sininho tocou o sino Dudu fugiu por um triz Mas sabe que eu vou te lembrar De onde eu venho é foda Só quando o sino tocar Então pode tocar o sino Mano só que cê é cuzão Sino da imortalidade Eu virei o saltidão Isso que cê não pega Isso que é conteúdo E é por isso que o rap eu uso de escudo Fala do Rio Doce Aqui fica bacana Gosta do Rio Doce Vive na rua da lama É complicado Calma aí que eu posso puxar Sua foto bebaça com os amigos Eu mando umas rimas E tá ligado mano que isso não é o Dimas Só que na batalha eu vim fazer umas rimas E sua rima forjada aqui no canal do Dimas Não é forjada, os amigos chamam Quem é que se lembra do Gael passando vergonha na rua da lama Se achando estourando igual Coquitel Molotov Sabe na batalha mano eu vou ter que te explicar A nossa diferença manutença que é batida Não é Coquitel Molotov de quando o seu esquadrão suicida Eu sou clichê Olha a minha avança no meu kit Eu uso raique de bint Eu bebo com o bici Eu sou... Minha mãe me deu o aparelho E eu virei todo mundo Eu sou a pista de quem der em kit Você só deve escola e no fundo eu ocupar com o beat É meio complicado mano Essa aqui é a plateia Então fica com o seu beat Que eu preocupo com a minha ideia Dia na base Hoje aqui te brigo Você pode tentar me encarar Mas você não me coloca medo Então me chame desfavis Dominei a vila Posso mudar Eu não sou chaves mas abro porta pros moleque Pode até me chamar de prot E eu sou da vila É um barril de rap E eu não sou só S na veia Sabe que sua rima é muito feia Eu não vou trair meu conceito Já que sua respeito E por onde eu piso O conceito me rodeia Você é MC Você veio de ciclo Veio de rodeio E eu mudei Então pode parte MC que fala muito E quer dominar dourada O boy acaba de chifrar Sim, mano Por isso você é fraco Nessa batalha Dudu Então se acostuma Você fala que eu falo Nessa porra Na seletiva Eu fiz a zona Batou de frente Levou uma surra Deixa eu voltar Não tem ideia Boa Por isso O pessoal Quero ver Você quer falar de histórico? Ah, que legal Na seletiva O Dudu apanhou Se trombando mil vezes E dessa mil Uma você ganhou Tem muita coisa pra aprender Eu te bati em todas as seletivas Que a gente foi junto Te deu uma surra No PPP E também no CDP Isso daqui é o mal Dos MC Que por isso Na pista Não passa de atrasado Nossa, sou melhor do estado Tomou uma surra Pela sua coroa No chão Você ficou frustrado Boa Deixa eu voltar Boa Que é a daqui Essa porra Na sua Não deixa Então eu vou Luzar Essa é a diferença Da minha Coroa pra você CH Nunca se esqueça Quem é reu E nasceu pra bilhar Pode tomar vários socos A coroa Nunca sai da minha cabeça Só levanta a voz contra o Dudu Quando você tiver o título de lenda O rei é pela postura Coroa Dinheiro nunca Defina o rei O rei Isso daqui você é Você tá cantando Coroa nessa porra Não pônei coroa Fulgur Visão É de Flamengo Eu ganhei no seu ninho A diferença De quem é babado E coroa de ouro A minha é de espinho O que você não tá entendendo O seu pônei da Agida Vermelho Jamais será o pônei do Flamengo O que você não tá entendendo? O que você não tá entendendo? O seu pônei da Agida Vermelho Jamais será o pônei do Flamengo Fazendo o free depois do itinerário Mas eu provo que o hip-hop realmente é o seu caminho Tu não é maluco no pedaço Mas mas menino maluquinho Aê Mas tu sabe que provista é tão sequela Mas cê pelo CDB com a cabeça na panela Aê Você não é isso Tudo mano Uma coisa tenho o que te dizer rapá Você já pode se apresentar Mal satisfação agora Cê já pode me atacar Falando do passado Que faço e agora Cê tá louco Tudo né Isso tudo eu sou estudi Mais um pouco Aê Panela na cabeça Tô sempre gritando ideia Mas cê sabe que agora eu faço Que eu sou ativo Ele quer ser isso tudo Você é tudo negativo Aê 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 Vai tudo dar certo Pode falar meu aliado Mas a positividade no Brasil Onde tudo sempre tá errado Então Cê tem que aprender Eu não espero Tudo do flow negativo Eu rimando Te congelo Mas sabe que você Falar que tá narrativa Felicidade ou tristeza É tudo uma perspectiva Aê 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 V.O.A! 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 R.O.A! Eu quero ver, eu quero ver! Eu quero ver! Eu quero ver, eu quero ver! Eu quero ver, eu quero ver!